Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a meninada a brincar de ané Pamonha e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for do outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil